Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica Me dê um abraço e ia me apertar, tô chegando Coisa que gosto é poder partir sem ter planos Melhor ainda é poder voltar como eu quero Todos os dias é o vai e vem, a vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar Tem gente que vê e só olhar, tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir, são só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também me despedida A nova forma dessa estação é a vida desse lugar É a vida desse lugar É a vida A hora do encontro é também me despedida Todos os dias é o vai e vem, a vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer brincar Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer voltar, tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir, são só dois lados da mesma viagem O trem que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer voltar, tem gente que vai e quer voltar, tem gente a sorrir e a chorar Esse meu lugar é a vida